GFS Music, amigos para sempre, bora? Eu queria, com a sua permissão, oferecer essa nossa apresentação, a nossa amiga Rosa está fazendo o aniversário do dia de hoje. Parabéns, Rosa. Feliz aniversário. Já conhece minha lojinha dos boné personalizado? Vai lá no Instagram, catita764. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como um açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apeiros Antes que o dia nos suporte Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto o sol pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Se tô perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Muito obrigada, maparia linda Valeu Aguarde que eu vou no seu canal Aguardo Aguardo Legenda Adriana Zanotto